E o Jaiso? É o moleque a chapa O Jaiso? É o Bodo do Jaiso? Oi? O Jaiso? Saca lá, separa o Bodo do Jaiso Passou o Botana Corpo para o Serginho, mas é o Felipe Adiz com o Guilherme E o Adizio e o Guilherme vem me mandando a corpo para aqui Agora sim, é o Bodo do Serginho É o Bodo do Serginho que passa por ali agora sim, vem pra cá Então o Zé Felipe e o Adiz com o Guilherme, vamos lá Adizio e o Guilherme vem me mandando a corpo para aqui Adizio já foi, passou lá de maneira boa também Adizio e o Guilherme vem me mandando a corpo para aqui